Música Ai meu Deus, peraí, ai tô atolando, ai, minha sudália ficou, vou ficar mais nessa lama mais não E aí Flavinho, eu vou começar, eu vou começar o quadro hoje assim, amostrando o buraco do perfeito e a situação que ele está me deixando Música O povo abre uma obra, fica jogando uma culpa pro outro e fica desse jeito a população, sem água em casa e a rua inacessível Que não dá pra passar nenhuma bicicleta aqui nessa rua Música Eu estou aqui na rua Carlos Gomes, em Abreu e Lima, no bairro do Timbó Faz um mês que o povo tá aqui nessa situação, com o buraco aberto, sem água e ninguém tá nem pra passar Qualquer dia vai entrar o buraco dentro da casa da pessoa, a pessoa vai molhar com o buraco aberto Música Como é que tu vive desse jeito aqui, me diga aí, desabafe Sei não, só tem que, é, tá ruim lá, vai fazer uma semana que não tem água lá em casa Isso pode acontecer, a obra vai ser aberta pela prefeitura A prefeitura diz que é a Compesa, a Compesa diz que é a prefeitura e ninguém fecha Minha gente, vamos melhorar, vamos resolver esse problema Eu vim aqui, porque se o povo pisa na lama, eu piso também E aí, vem cá, como é que você se sente morando aqui, desse jeito a sua rua? É uma imundice Agora o que acontece, não é época de eleição de prefeito É por isso que ele deixa isso, porque na casa da senhora, mãe dele E nem na casa dele tá faltando água Eu tô deficiente É o maior trabalho pra eu sair aqui que eu tive derrame Minha menina foi socorrida dentro da lama aqui Agora ninguém vê isso Caiu uma criança ali, morre Porque não tem isolamento Eles cavam e deixam do mesmo jeito Agora sabe quem sofre com isso? É a população Então eu vim pra defender É assim, revoltante, né? O descaso da prefeitura Da Compesa também Porque eles vêm, trabalham um período Faz o serviço e vai-se embora E permanece do mesmo jeito, né? Eu cheguei pra mostrar a verdade Eu cheguei para samba Todo mundo aqui paga as contas em dia Todo mundo aqui tem suas contas pagas E a água? Cadê a água pro povo? Isso aqui que nós estamos vendo Não é dinheiro da prefeitura, não É dinheiro do povo Essas coisas que tá aqui quebrada Que tá jogada ao lixão É o povo que paga E o que é que vocês estão fazendo com o dinheiro do povo? Tá jogado no lixo Minha gente, vamos melhorar É isso aí Então Nós temos que ter voz E temos que falar mesmo Então eu digo aqui a você Toma esse buraco E cria vergonha nessa cara Que o povo tá revoltado O povo tem que tomar banho O povo tem que lavar roupa Tem que lavar os filhos Todo mundo aqui sem água pra fazer as coisas Tá todo mundo fedendo Mas A população está aqui Decidida para mudar Me chamou Então vamos resolver Não é minha gente? Pronto É a força do povo Porque ninguém merece essa situação Não é minha gente? E a força do povo É a força do povo